Diga santo, diga maravilhoso, diga digno de honra, diga digno de adoração Não existe um Deus como Tu, Senhor Não existe um Deus como Tu, Senhor Tão lindo, tão santo Tão lindo, tão santo Tão lindo, tão santo Tão lindo, tão santo Eis-me aqui prostrado outra vez Pra tudo entregar Pra tudo entregar Leva-me Senhor, anseio por Ti Anseio por Ti Eu me rendo Eu me rendo Levanta suas mãos, diga isso Eu me rendo Pra conhecer-te Pra conhecer-te Enche-me Da graça e do Teu amor Sacia-me 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 Fala-me Fala-me Levante suas mãos e grite Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te Pra conhecer-te Mais Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Espírito Santo Espírito Santo Vem Vem com o Teu vento Vem Vem com o Teu vento Enche este lugar Com a Tua glória Transborda este lugar Com a Tua glória Oh Espírito Santo Vem Vento 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 de Sopra em meu viver Faz Teu querer Faz Teu querer Em mim Como? Como venda Sobra natural Faz Teu querer Mais alto grita Vento de poder Vento de poder Vento de poder Vento de poder Levanta a sua mão mais alto o vento Grita Vento Só tem que viver Só tem que viver Em mim Vamos ver, Davao Vamos ver Vamos ver Vento Vento em ti Faz teu querer Faz teu querer Em mim Como um venta, Val Como um venta Sobrenatural Amor Com suas mãos levantadas Grito Meial, eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te mais Você pode dar a mão ao querido que está do teu lado agora Você pode levantar a mão dele agora no nome de Jesus Deixa eu perguntar uma coisa Tem homem de Deus aqui nessa noite? Tem mulher de Deus aqui nessa noite? Eu queria que você levantasse a mão do seu irmão no ato de fé Você não está apenas levantando a vida dele, mas a casa dele A família, sonho, ministério Eu queria que você levantasse a sua voz E começasse a profetizar Repita comigo e diga Eu profetizo Sobre a minha vida Sobre a vida do meu irmão Que algo sobrenatural Que o vento de Deus Que o vendaval Cheio da glória de Deus Está descendo aqui nesse lugar Está passando aqui nesse lugar Se você crer, levanta a mão do irmão Está do seu lado mais alto que você puder Abre a tua boca e vai glorificando a Deus Abre a tua boca e vai dando glória a Deus Mais alto da tua vida, onde você está Abre a tua boca e dá glória Abre a tua boca e diga Santo, 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 Santo É a magia da energia da magia Abre a boca e glorifica a ela Mas Mas Eu Seja cheio 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 Oh Eu Eu Me Rendo Abra a tua boca e dá glória Abra a tua boca e dá glória Chega mais Espírito Santo Mais Espírito Santo Mais Espírito Santo Ei Eu Me Rendo Chega eu Me Rendo Eu Me Rendo Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer De mais Eu me rendo Eu me rendo Pega a tua voz, vento de poder Vento de poder Só pra te ver Faz teu querer Faz teu querer Vem em mim Como vem Sobrenatural Faz teu querer Vento de poder Vento de poder Só pra te ver Vem em mim Faz teu querer Faz teu querer Em mim Faz teu querer Faz teu querer Em mim Faz teu querer Faz teu querer Faz teu querer Em mim Vento de poder Vento de poder Sobrenatural